Música Somos o contexto! Mas não podemos ficar forte porque não qualquer coisa é adivinosa. Você fazia muita coisa. Você fazia muita coisa. Você fazia tanta coisa para criar um pouco. E eu volto pra falar que sempre tem que ficar forte. E esse é isso aí que eu 국o! Quem vai vir a sua vez? Quem vai vir na sua vez atrás? Quem vai vir a sua vez atrás? Eu gostava de ficar ahumado porque as pessoas são muito carros. Ou não, não é. Então ele está em casa para fazer isso. Odeco! Odeco é isso. Eu não soube, não é? Eu não sou a minha mãe. Eu não sou o que eu não sou. Eu não sou a minha mãe. Eu não sou eu. Não se interessa com isso. Um ano eu congelava e sou levante na casa. Eu fizesse a casa. Eu não sei lá. Não sei falar sobre o caminho, não sei lá. Mas isso foi feito na casa ou não tem certeza de que não é nada. Quando eu est around tocando, eu estou falando de uma coisa mais gruda. Quando eu estou falando, eu estou falando de uma coisa bonita e a palavra, E aí E aí E aí E aí E aí So, ou tanda é um mkolo, um mkolo que era um mtando. E um mto o uute, ele se abenconta e faça. Ele se abenconta com o fuzile, então, a gente se abenconta. A gente se abenconta a um mtanto, em uma outra, a gente se abencar. A gente se abencar, ... ... ... ... ... ... E eu estou aqui. Mas é minha irmã, eu estou aqui, porque aqui eu estou aqui. Como eu não sou a minha irmã. Por isso, eu estou aqui. Como eu estava aqui. E a tatar com Deus. Ei, ei, ei. Ei, ei, eu e a tatar com Deus. Quem você quer dizer? E é isso aqui. O que é isso? O que é isso? Então você não lhe coloca mais e não lhe coloca mais a pessoa que você acha que você acha que você deixa Os nossos amigos dão pra eles fazer uma pergunta ou com o que ela tente? Não, eles não falam eles estão chegando e eles está a cada que eles dizem mais se faz que as pessoas falam lhe também com que eles falam porque as pessoas não estão que estão escutando que eles ficam que Eu costumo que você não fez nem merda. Eu sempre tento ficar com dor. Eu não sei como se não derrubar, porque ta bem perdida, não é? A vontade de não ter ganho ou não. Eu costumo que você não ia seantar na sua ponta. eles não medem. Eles não acham queев eles. é o salamento. O bom é que você está a nosa cabra e menos de mais longe. Ele diz que a gente não vai a gente vai dar esse processo aqui. Isso acontece com ela. Ele diz que ela não vai se elevar. Ele diz que a gente não vai ficar mais que é que você não vai ficar. E não vai ficar com você. É isso, já estamos de fato, um povo tal hoje para poder fazer isso. Vai ser um garante da vida. Há uma garante da vida. Há uma garante da vida que você tem a ser muito mais utilizada. Eu não posso falar que eu já sei. Abrac museu! Seu filho de sua mãe? Seu filho de sua mãe. Vocês estão se lembrando? Eu não sei se claramente. Não, eu estou aqui. O dia que eu estou dizendo que a Tiwana... Eu acho que a gente foi a very linda estada. Estou e a gente a Maria. Mas a Tiwana veio a gente aqui... E a gente chegou... Sim, sim. Eu quero dizer, não é? Não é? Mas, não é? Então, a gente também escreveu uma coisa, porque ela disse que tinha que falar com a unidra. Ela disse que a unidra era um lugar. E ele disse que estava a unidra, e foi o que ela disse. Então, eu disse que era uma coisa. É uma história tão estranha, Eu estou falando de uma história porque eu sou professor, eu sou professor, eu sou professor, eu estou falando de uma história obrigada. Ok, não é coincidência, ok, é bem. Mas agora mesmo quando você tem tete... Comecei, a gente deve vir agora. Você deve me ajudar a ver sobre uma coisa que você está fazendo para mim. Então quando você chama de tete, não tem? Que tete tem o que quer quer dizer? São a outra coisa que não he quer dizer... Para contar a hora a cura, ele conhece aquela coisa que ele aprende, porque ela é uma espelha do que faz parte. Eu acho que é muito bom, mas eu acho que é isso, mas eu acho que é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Eu acho que os exames são muito bem. Então, eu acho que os exames estão no ar. Eles estão aqui embaixo, eles estão no ar. O que você escreveu, que eles estão no ar. E eu falo, ok, esse cara, ele é romântico. E eu falo, por que ele está bem? Eles me acharam que eu irei a tila da em casa. Então se inscreva no canal. Não gostava de voltar aqui. Então se inscreve no ponto de voltar. E se vê no momento do que eu recebeu a taxa. E eu falei, ok. Me dizia, ele estava ter em casa. Era uma jogada. Eu acho que ela estava romaante. Aí ela começou. Então, ela começou. Falou até assim. Este cara é tão soro. He is such a sweet man Even though He is romantic I'm sure this is going to be The father of my kids And then we ended up being one Happy 50th birthday Hey Dada I'm an Ate I'm an Ate Dada Dada is a very loving man And I say this because I've seen and I've grown up Seen how much effort he puts into The things that he does Like family Like family I'm going to say Dada is a very loving man And I say this because I've seen and I've grown up Seen how much effort he puts into The things that he does Like a lot Almost every day Still find my book Tenda Dada Dada is always not present But as I grew up I realized that Abenza Ata and But That's how much he cared and how much he loved his family And He still had time He still put the effort to be able to take us Like it's now Just to try and put effort to show us that he does care And I'm sure He's one man that I respect so much because he put so much into his family Even Nagoti He cared and we grew up and noticed that he cared so much that he doesn't want to let his children go astray So Yanai So Yanai He definitely did what God intended him to do He followed what the Bible said And that was If you spare the rod you spoil the child So Tata never spared the rod He was always there And he disciplined us And he instilled certain values and morals That I feel like he got from his father as well Tata is a man of great stature And a man who really does love and care for his family And we really love him too Because we see how much effort that he puts in To not just us But his whole family Like he cares so much about Wungungungu Tata I really do appreciate the things that he's done for us And I really do love him Tata we love you All of us And yeah happy birthday It's 50 years You have done a lot in your 50 years And yeah we're proud of you as your kids Love you I just want to say Happy 50th birthday to my father He is the best dad I could ever ask for in my life He's been a great inspiration Ever since I was born While I was still growing up He's been teaching me rules and principles That will really benefit me in my upcoming life I just really want to thank him for all he's done for me Like I don't know what I would be without him today Because he's been such a great He's been motivating me to do better in my life And stopping me from all the wrong things that I wanted to do Which I thought was right But then he knew that it was wrong because he has life experience And I don't have much life experience So I just want to say that to Tata Thank you very much for being such a great inspiration in my life Personally I really want to thank your work that you have done in my life You have really changed my life in a good way In a positive way And I just wish you many more years to come And I thank you very much Tata has taught me how to be a woman How to be a Like a To carry the name of the family Like you don't have a family at home And how you should carry yourself Whatever you do It goes back to This is how you are raised by him as a father So he has taught me how to be a woman He has taught me And now I'm a mom of two boys And he has taught me He values at the end of the day And being a good A good mother that I am right now It is because of The principles And having to set an example to the young ones This is how a woman is supposed to be And how he's supposed to react And how he's supposed to act into situations Especially with the situation He's a very loving husband to my mother He's a very loving father to us as kids He's a very goal driven kind of a person He's very strict in a good way Because it leads us to birth There's so much about the role of being a father In a family He is loving at the same time He is kind He's generous He's a very loving soul And he's actually a perfect example of being a father Because he just does it all And it's a very great example For being that kind of a father figure To everyone Um I've learned a lot from my father You know being a first born child I understand that It's precious Because I want to Because my father He's the如何 of being married And the father He's the first time And his mother rosst place And he's the third man He often Because he likes to do it And I've learned a lot In his mother He taught to get married He taught to not get married We have to be married a vida e a preparação para as pessoas. Porque eu não tenho certeza que isso é o fim do seu trabalho. Mas eu tenho certeza que essas ideias são bons. No dia 50, não acredito que isso é o fim do seu emprego. Você é 50, eu acredito que você pode ter mais 40 ou 50 anos. Isso significa que você ainda pode fazer muito mais. E todas as coisas que você diz que você tem desculpa, você ainda pode fazer, ainda há tempo, você ainda pode conseguir. Você ainda pode conseguir. Você já fez sua parte com nós. Você já fez isso aqui. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Você é um grande homem. E um grande homem. É o seguinte é? Não tem nada. Não é o fim do outro. Não é o fim do outro. A CIDADE NO BRASIL 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 Por que a gente espareira? É isso que os irmãos somos? Por que você não dá uma espécie de fruta? Maravilha! Se você tiver um irmãozinho, se você mostrar a sua espécie de descerco, se você encontrar um alemão com os moitos. um aqui O que está lá com eles? O que está aí? Láquita, é que a gente quer que você tenha lá. A gente quer que você tenha um cara. Conheça aença o meu alimento de PHILIRAP. Você só pode vir aqui, mas importe os homens naturalmente. Mas ninguém se perde, mas ninguém se percolou. É uma amiga que ela cresce. Onde que ela cresce. Eu sinto como o que ela cresce. Ela cresce. Então, eu vou me dizer que ela me diz, não vai ser assim. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Agora, eu vou me falar sobre isso. Eu não sei se eu não vou dizer, mas eu vou falar sobre isso. Isso é assim. Eu não vou dizer que ela foi só. O que é isso? 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 Diz-me onde você me leva, 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 mas eles me dão me, a man should be faithful, and walk we're not able, and fight till the end, but I'm only human. Diz-me onde você me leva, 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 onde você me leva Música Música